Olá pessoal, boa tarde. Estamos começando aqui mais um programa Economia e Política Sem Meias Palavras. Para quem não me conhece, eu sou Alan Gani, sou economista, professor aqui na InfoMoney do curso Tesouro Direto com Ganhos Turbinados. Vejamos aí na tela o curso Tesouro Direto com Ganhos Turbinados, explico lá sobre renda fixa, enfim, investimentos no Tesouro. E também escrevo aqui no InfoMoney, eu tenho um blog que é o Economia e Política Direto ao Ponto. Está aqui o blog, então alguns seguidores já me conhecem, já vem me acompanhando isso aí há algum tempo. Bom, como o foco aqui é economista, as delações premiadas da Odebrecht, que tiveram aí recentemente, a lista do Fachin e quais são os impactos disso para o cenário de 2018, na eleição presidencial e os impactos para a economia. Então pensando aqui, primeiro no cenário político, primeiro a gente tem que ter a clareza que essas pessoas que apareceram, esses políticos que apareceram na lista do Fachin, eles não são ainda réus, tão poucos são ainda condenados. Mas evidentemente, né, que só o fato de você estar nessa lista já mancha a reputação desses políticos, já é algo aí que pode prejudicá-los numa eventual corrida eleitoral. A gente também tem que levar em conta que se o Ministério Público pediu uma abertura de inquérito, né, e essa abertura de inquérito, ela foi aceita pelo Supremo Tribunal Federal, muito provavelmente o Ministério Público Federal já tenha elementos para considerá-los réus, né. O Ministério Público Federal não daria esse passo, não seria ingênuo a esse ponto. Então, muito provavelmente, o Ministério Público já tem cartas na manga aí. Bom, qual que é o impacto disso? O impacto que, se o político for considerado réu, ele pode ser candidato à presidência da República, nada impede. Lógico que ele entra enfraquecido numa corrida eleitoral. E aí a gente tem quatro nomes que acabam ganhando força por não estarem nessa lista, por, enfim, não serem alvos de investigação do Ministério Público Federal, que é o nome do, mais à esquerda, a gente teria a Marina Silva, o Ciro Gomes, né, no centro-esquerda, ali o PSDB, que seria o João Dória, como um possível candidato, né, ele estaria mais à direita dentro do PSDB e um candidato mais à direita, o Jair Bolsonaro. Então, esses políticos, né, eles não estão envolvidos aí, não são alvo de investigação na Lava Jato e isso seria um diferencial para eles. Bom, e o Lula, né, muita gente pergunta, e o Lula como é que ficaria nisso daí? Bom, o Lula, por enquanto, né, ele é réu, então ele já tem, né, ele já é considerado réu. Por conta disso, o ex-presidente Lula, ele, nada impede que ele seja candidato, né, tanto é que ele vem liderando aí as pesquisas, né. Agora, uma discussão que tem é uma vez que, vamos supor, que ele ganha a eleição, o que que aconteceria, né, então existe um precedente lá no Supremo, uma DPF, enfim, uma questão jurídica que poderia invalidar a posse do presidente caso, né, ele seja, enfim, caso ele seja eleito, seja o presidente. Mas isso não é uma questão fechada, né, tem muito embrólio jurídico em cima disso, enfim, né. E no final das contas, pessoal, isso aí vai ser decidido pelo Supremo, né, pode, enfim, ter uma lei que diz isso, uma outra lei que diz outra coisa, ou não ter lei, mas a questão final vai ser decidida pelo Supremo, de novo, numa eventual vitória do candidato Lula, né, se ele for candidato. Bom, então essa questão não está fechada ainda. Evidentemente que isso traria, né, um componente, um risco aí institucional, né, que poderia afetar o mercado, né. E aí, por falar em mercado, como é que o mercado tem reagido com todas essas delações premiadas, né. Eu estava, semana passada, quando eu fiz o primeiro programa com o Tiago Salomão, eu estava um pouco mais otimista em relação à reforma da Previdência, que seria a grande reforma aí do governo Temer, né, uma reforma importante para a sustentabilidade da Previdência e também pela questão fiscal, mas hoje eu já estou mais pessimista, né. Com tantos deputados, com tantos senadores envolvidos nessa lista, sendo alvo de investigação, enfim, eu acredito que uma reforma bastante impopular, porém necessária, acabe ficando prejudicada porque existe um ônus político aí. Eu não sei se agora deputados e senadores, eles vão assumir esse ônus político. De tal maneira que eu acredito hoje, eu inverti aí a minha posição, estou mais para 60 não e 40 sim, né, que passe uma reforma e nesse não eu coloco aqui uma reforma, vamos dizer assim, meia boca, para inglês ver. É aquela reforma que não vai ajudar muita coisa. Então, diante disso, acho que Bolsa vai andar de lado, não vai ter grandes, não tem grandes oportunidades de ganho, enfim, né, vejo aí uma piora nas expectativas em relação à reforma da Previdência. Mas, por outro lado, o que eu acredito, né, que a reforma da Previdência, assumindo um novo governo, ela acabe sendo aprovada, né, alguma reforma mais expressiva. Seja um governo mais à esquerda, um governo mais à direita, mas, dada a necessidade, né, dada a urgência de tratar esse tema, eu acredito que o pragmatismo econômico, ele vai acabar se prevalecendo, né. A gente pode lembrar, por exemplo, que o Fernando Henrique Cardoso, quando ele assume a presidência, ele fala o seguinte, esqueçam tudo que eu escrevi, tudo que eu falei, e ele age ali, logo nos primeiros anos de governo, numa maneira mais pragmática, inclusive adotando uma postura mais liberal, liberal aqui no sentido econômico. Então, eu acredito que a reforma da Previdência, ela pode estar em xeque, né, uma reforma de verdade, eu estou falando, pode passar alguma coisa, mas não uma reforma de verdade. Mas ela está em xeque em 2017 e 2018, mas eu acredito que alguma coisa mais expressiva aconteça em 2019, independentemente de quem seja o presidente eleito, dada a necessidade de mexer nesse tema. É muito complicado, embora ela seja muito necessária, né, a gente entende a resistência da população, né, eu escrevi textos, né, aquele texto, um texto aí que viralizou bastante, que foi, é contra a reforma da Previdência, então estou a uma aula grátis aqui de economia. Quer dizer, eu sou a favor da reforma da Previdência, mas eu entendo a resistência também da população em não aceitar. A gente vive uma crise moral no país e que atinge diretamente o Congresso, que atinge diretamente o governo. E diante dessa crise moral, fica muito difícil o governo, o Congresso, negociar com a sociedade uma reforma da Previdência que vai atingir, claro, diretamente o bolso aí do trabalhador. Enfim, então fica muito difícil explicar isso para a sociedade no atual momento de crise econômica e com muita corrupção, né. Mas, enfim, embora seja extremamente necessária, né. Agora, talvez aí em relação a outras reformas, não tenha o grande peso que tem a reforma da Previdência, uma coisa um pouco mais longe, né, que mexe menos aí com a realidade da população. Por exemplo, a reforma trabalhista ontem, ela deu um passo importante no Congresso, né, entrou lá em regime de urgência, enfim. Mas, isso não significa, né, muitos analistas fizeram uma leitura de que a reforma trabalhista avançou, então a reforma da Previdência também deve avançar. Eu acho que são questões separadas, eu acho que tem muito mais resistência em relação a uma reforma da Previdência do que uma reforma trabalhista. Ela está muito mais próxima ali da população, é um tema muito mais debatido do que a reforma trabalhista. De novo, acho que passa alguma coisa, mas acho que vai passar alguma coisa bem longe daquilo que era o projeto original, né. Inclusive, uma matéria de ontem, se eu não me engano, no InfoMoney, né, da Lara, ela traz mostrando ali que os economistas já estão bastante pessimistas em relação à reforma da Previdência, né. Então, acredito que, enfim, esse final de governo aí do governo do Temer, mudanças significativas vão ficar para 2019, é um governo que, enfim, vai terminar o seu mandato aí de uma maneira melancólica, de uma maneira mais, né, bastante impopular, enfim, e isso fica para 2019, né. Lembrando aí, 2019, possíveis candidatos, né, com chances aí, Ciro Gomes, Marina, Dória e Bolsonaro e também, não dá para descartar também, o ex-presidente Lula. Então, vai ser uma briga acirrada. Por que eu estou colocando o Dória? Porque eu já venho falando isso também nos textos, eu acho que o Dória abandona a Prefeitura de São Paulo e, provavelmente, né, e aí o Bruno Cova seria o, certamente aí o prefeito de São Paulo, mas eu acho que o Dória eu sairia para governador ou até estou apostando ele para presidente, dado que caciques aí do PSDB estariam com a sua reputação manchada e ele seria um nome em ascensão, um nome forte, um outside aí da política, né, e que poderia aí brigar com o ex-presidente Lula ou com Marina Silva ou Ciro Gomes. Bom, é isso aí, pessoal. Eu finalizo aqui o programa de hoje. Hoje, daqui 15 dias, a gente se vê, trago mais novidades, sem meias palavras, direto ao ponto, sobre economia e política. Um grande abraço a todos, tenham um ótimo feriado. E aí E aí E aí E aí Amém.